E quando eu tava lá embaixo, ninguém deu atenção Quando eu precisava, ninguém me deu um tostão Tem vários pilatras nesse locomodão Tô na correrinha, embossado o meu cifrão Fazendo várias letras e lançando vários sons Fazendo várias letras e lançando vários sons E quem diria, lembro quando o meu pai dizia Filho não estraga sua vida, vai buscar da correria E minha rainha dizia, estudar precisa alguém na vida E eu sei que vai chegar o dia Vou dar o melhor pra minha família Graças a batalha do meu dia a dia Virei em MC, vou poder mudar de vida E lá no futuro uma goma pra minha rainha É que logo, logo meu hit tá estourando E se Deus quiser eu vou ter um carro do ano Eu que não tinha nada, hoje pico ficar invejando Quando você for sair de casa, joelho no chão Só tenta agradecer a Deus por mais um dia de luta Muito obrigado, Senhor, por essa oração Porque você tá me dando só mais um dia de luta Vai chegar o dia Que meu som vai brilhar, eu vou dar melhora pra família Mas esse é meu dia Uma goma bonita pra coroa e suas filhas Vai chegar meu dia Que eu vou dar risada Só de quem me humilho Vai chegar meu dia Que a coroa vai tá dando risada da vida Quando você for sair de casa, joelho no chão Só tenta agradecer a Deus por mais um dia de luta Muito obrigado, Senhor, por essa oração Porque você tá me dando só mais um dia de luta Vai chegar o dia Que meu som vai brilhar Eu vou dar melhora pra família Mas esse é meu dia Uma goma bonita pra coroa e suas filhas Vai chegar meu dia Que eu vou dar risada Só de quem me humilho Vai chegar meu dia Que a coroa vai tá dando risada da vida MCGKS na voz Tudo a bebê Estúdio Medi Favela Cega a visão Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medi Favela É nóis que tá vagabundo